Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Pessoal, meu Deus, depois de um ano e meio, eu vou voltar pra escola presencial, gente! Eu vou voltar pra minha escola, porque assim, a minha escola mandou um comunicado falando que agora eles já estão prontos para receber 100% dos alunos. E eu não sei se vocês viram o meu vídeo comprando material escolar, eu disse que eu só ia voltar se fosse 100%, porque como eu posso ficar em casa, tenho os meus pais aqui, eu não queria tirar o lugar de quem não tem os pais pra ficar pra ir pra escola. Não sei se vocês entenderam muito bem, gente, mas como a minha escola disse que está liberado 100%, eu vou voltar! Gente, eu tô muito, muito, muito feliz, mas eu tô muito, muito tensa ao mesmo tempo. Porque, tipo assim, gente, um ano e meio em casa, esse aqui era o meu cantinho de aula online durante um ano e meio, gente. Então eu vou continuar usando esse meu cantinho, mas agora não vai mais ser pra aula online. Agora é pra eu fazer as minhas lições de casa, como eu fazia antes da pandemia, né, gente? Então hoje nós vamos arrumar a minha mala... Juntos! Será que você ainda sabe fazer a mala, Luluca? Acho que não. Se vocês assistem o canal já faz um tempo, vocês sabem que eu tenho um armário na minha escola. Então, no primeiro dia de aula, eu vou levar bastante coisa, que são as coisas que eu vou guardar no meu armário. Então, bora lá começar a arrumar a minha mala! Chovelo, louca? A bagunça debaixo da minha cama... Não, gente! Não, não! Bom, gente, vamos aqui pegar a minha mala, então. É essa mala aqui. E a minha lancheira não tá aqui, né? Mas tudo bem, gente. Depois a gente pega ela. A lancheira é importante, Luluca? Claro, né, gente? Se não, o que eu vou comer? Eu vou sentar aqui, gente, só pra gente começar. Então vamos lá, gente! Eu tô muito tensa. Bom, primeiro, eu preciso de... Da minha apostila. Gente, eu não sei se eu já acabei a apostila. É, gente, assim, um mês de férias, acho que dá uma esquecida, né? Eu esqueço, gente! A minha memória não é a melhor coisa do mundo, né? Pô, gente, o que é isso, né? Bom, gente, ainda não recebi a apostila 3. E a apostila 2, eu acho que a gente já acabou. Mas vou levar, por via das dúvidas, a apostila 2. Hoje é a quinta, gente, e eu vou voltar pra escola só segunda. Mas, como eu sou ansiosa, eu já vou deixar a minha mala pronta. Pode ser que eu esqueça alguma coisa, então nesse meio tempo eu consigo ver se eu lembro de alguma coisa. Então por isso eu sempre prefiro fazer as coisas antes. Então vamos lá, minha apostila já está ali. Agora, bom, gente, o fichário eu vou deixar... Desculpa pela bagunça que está aqui. Eu não tenho culpa, gente. É a bagunça que tem culpa, não eu. O meu fichário eu não vou levar. Eu só vou tirar aqui as folhas dele, né? Eu quase não usei, gente, porque eu usei mais no computador. Por que você vai tirar, Luluca? Não é outro ano. Gente, eu pensei que eu já estava indo para o oitavo ano. Gente, ainda estou no sétimo. A gente só está no meio do ano. Eu estou muito louca. Bom, gente, o que eu preciso é o meu caderno de desenho. Mas o meu... Nossa, gente, eu não tenho muitos desenhos bonitos. Então eu não vou nem mostrar. Mas, gente, assim... Esse aqui eu acho que eu vou deixar lá no meu armário. Porque eu não preciso ficar trazendo, né? Esse aqui é o meu caderno de matemática. Geometria, gente. Esse aqui é o meu caderno de geometria. Não tem muitas coisas, gente. Porque como eu falei para vocês, a gente está usando mais no computador. Então nesse caderno quase não tem muita coisa. Mas eu vou deixar ele também lá no meu armário. E aqui eu tenho algumas folhas de fichário. E aqui, gente... Mas, tipo assim... Tem vários aqui que eu não coloquei no fichário. E aqui... Esse aqui já está acabando. Então eu não vou usar esse aqui. Esse aqui eu vou deixar em casa. Porque aí eu posso usar aquele lá para fazer as lições de casa. Eu tenho essas outras duas folhas de fichário aqui. Essa da Lhama e essa do Mickey. Então, vamos ver aqui dentro. Qual delas é mais bonitinha? Eu gosto muito dessa aqui, gente. Que bonito que tem. Tem até uma liaminha ali embaixo. E a do Mickey é assim. Tem só um Mickeyzinho ali. Eu acho que eu vou levar... Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Mas como eu sou teimosa, eu escolho esse daqui. O do Mickey! Gente, eu gosto dos dois. Mas só que o Mickey tem mais folha, né? Olha aqui. E se começar por esse? Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Ah! Mas como eu sou teimosa, eu escolho esse daqui. É, gente. Mas caiu esse primeiro, né? Então vamos nesse. Essa mala aqui... A mala da Luluca. Tem um elástico aqui. Então eu consigo separar a minha apostila e a folha do fichário. E aí eu coloco os meus cadernos aqui na frente. Eu acho que fica mais organizadinho. Eu gosto muito quando a mala tem elástico. Eu acho que dá pra organizar muito melhor. Agora vamos sentar aqui nessa bela e bonita cadeira. Vamos tirar aqui o computador um pouquinho. Mas, gente, assim... Quando... Opa! Minhas estrelinhas caíram. Aqui, nesse estojo, eu tenho um desenho que eu fiz do buggy, que tá todo amassado. Mas e aí, pessoal? Vocês gostaram do meu desenho do buggy? Que nota vocês dão para o meu buggy? Ele tá sorridente, tá feliz? Mas ele tá todo amassado. Porque ele ficou perdido ali no estojo. Então eu vou deixar ele aqui. Eu vou pendurar meu buggy. Deixa eu ver onde eu vou colocar o buggy. Vou colocar aqui, ó, gente. Depois eu desamasso o buggy, ele vai ficar ali por enquanto. Bom, agora aqui no meu estojo eu tenho várias coisas aleatórias. Então vamos arrumá-lo. Nesse estojo eu tenho lápis de cor. E eu acho que eles estão bons. Eu acho que eu não preciso tirar nem nada. Só um aqui. Dois aqui. Dois que ficaram perdidos aqui, né? Ah, não, gente. Tem 23 aqui. O que tá faltando é o preto. Por quê? Porque eu fiz uns desenhos na escola, ultimamente, que estavam usando muito lápis preto. Porque acho que era tipo um... Ah, gente, uns desenhos 3D e essas coisas. E gastou muito meu lápis preto. E também eu usava bastante preto. Então eu vou pegar depois a cor preta daquele estojão que eu tenho, sabe, pessoal? Eu não sei se vocês já viram. Depois eu mostro pra vocês, hein? E eu também vou apontar os lápis. Alguns aqui já estão bem apontadinhos. Porque eu tinha apontado alguns, mas alguns também estão sem ponta. Então depois eu vou apontá-los. Aqui eu tenho umas canetas. E aqui já tem a caneta preta. E essa caneta azul. Essa caneta azul não é... Nenhuma caneta azul aqui é azul normal. Só a preta, que é a preta mesmo. Esse aqui é outro estojo que eu também vou deixar no meu armário. Então, o que eu vou colocar aqui dentro dele? Eu vou colocar esses marca-textos aqui. Porque aí, gente, quando eu chegar lá na escola, eu já pego esse estojo. Deixo lá. Aí quando acabar a aula, eu volto e guardo no armário. Então eu vou colocar aqui esses marca-textos também. Bom, agora nesse estojo aqui, eu vou colocar algumas coisas mais básicas. Tipo, essa caneta preta. E eu também vou colocar uma lapiseira. Deixa eu só ver aqui, gente. O que é essa lapiseira? Então, vamos procurar aqui uma caixinha de grafite nessa pequena bagunça. Achei uma caixinha de grafite. Gente, tá bem bagunçada aquela gaveta, né? Mas, bom, vamos pegar aqui um grafite então. Eu acho que tá com problema aqui essa parte, gente. Então vamos colocar por aqui mesmo. Pronto. E aí, esses dois, eu vou colocar aqui. Essa caixinha aqui, eu vou colocar nessa partezinha da frente do estojo. Eu vou colocar duas lapiseiras, pessoal. Porque eu gosto bastante de usar lapiseira. Eu não gosto muito de escrever com lápis. Mas se acabar o grafite dessas duas, eu vou colocar um lápis. Porque assim eu não preciso parar tudo que eu tô fazendo e colocar o grafite lá. Eu também vou colocar esse outro lápis rosa, que já tava aqui. E eu acho que, gente, lápis e lapiseira nunca é demais, né? Eu gosto bastante. Bom, esses dois aqui eu vou deixar aqui. E esse apontador, eu vou esvaziá-lo. Vou tirar aqui. Eu também vou levar essa borrachinha aqui. Porque essa borracha, eu não sei, eu acho ela boa, gente. Mas, vocês lembram que eu comprei essa borracha aqui? Super, hiper, mega boa. Essa sim, gente, essa borracha é muito boa. Uma dessas aqui, o resto eu vou deixar em casa. Porque se eu levar tudo, já sabem, né, gente? Vai evaporar. Essa cola, que eu também comprei junto com vocês lá no vídeo. Que eu falei pra vocês que ela é bem boa. Que eu já tinha a versão picuquinha. Cola. Você poderia... Meu Deus! Eu ia falar bola. Tô muito serelepe. Cola. Você poderia fazer o favor de sair daí de dentro? Obrigada, cola. Obrigada. Colona. Eu vou colocar nesse estojo aqui. Porque eu acho que cola não é uma coisa que eu uso sempre, né? Então, tudo bem eu deixar aqui nesse. A borrachinha eu vou tirar a... como chama? Plástico. E agora vou fazer uma coisa muito importante nessa borracha. Não vai sair, gente! Eu vou escrever na borracha. Gente, é porque se eu escrever na capinha e a capinha sumir e a borracha ficar, não vão saber de quem é a borracha. Mas se eu escrever na borracha, vão. Então eu vou escrever aqui. E precisa ser uma letra bonita. Isso que é o difícil, né, gente? Precisa ser legível, né, Lulu? É, precisa ser bem legível, gente. Bem bonita, assim, ó. Porque se a borracha evaporar e alguém achar, vai saber que é a minha, né? Mas eu tenho que escrever Luísa G, pelo menos. Agora vamos deixar essa borracha aqui por enquanto, porque assim ela vai secando um pouco, esse que eu escrevi. E eu acho que o resto... eu acho que eu vou guardar o resto das minhas borrachas. Eu vou colocar só mais uma, porque eu gosto de ter duas, porque se uma evaporar, eu tenho a outra. Né, gente? É isso. Temos caneta, lápis, borracha, lapiseira, apontador, marca-texto, lápis de cor, caneta, cola. Ah, aqui tem um lápis também, que é o tamanhinho dele, né, gente? Acho que nem adianta levar, ele tá muito pequenininho. Ah, falta tesoura. Eu vou levar essa tesoura aqui, e eu vou... acho que eu vou colocar nesse? Ou nesse? Acho que nesse, né? Acho que é melhor nesse aqui, gente. E esse estojo aqui tem um bolsinho aqui, então eu vou colocar a tesoura e a cola nesse bolsinho. Que aí eu acho que fica mais organizadinho. E aí os marca-textos ficam aqui, soltinhos mesmo. Tem uma outra tesourinha dessa azul, mas essa aqui eu vou deixar em casa. Dentro desse estojo, eu também vou colocar esse branquinho, ou corretivo, vocês que sabem, que é um pandinha. E aí quando você roda aqui, sai o branquinho aqui em cima. Eu achei muito fofo, e gente, assim, quando... Tá sério? Ah, desajeitada! Eu não acredito que eu quebrei o ovo! Ai, que desajeitada, meu Deus! Vai nascer o panda, Lu! Panda nasce de ovo? Ah, não... Eu vou tentar arrumar, gente, mas eu não sei se vai dar certo, espero que dê. Parei aqui de gravar, e eu consegui consertar a pessoa lá, olha aqui! Devagar, Luluca! Não! Não acredito! Cantei vitória antes da hora, gente, não! Vamos pegar um normal, né, gente? Mas só que... Ah, não, não tá acabando não, ainda tem bastante. Então, vamos pegar este. E esse aqui, eu vou colocar nesse estojo aqui, porque eu vou usar mais, porque eu erro muito! Bom, agora... Ah, e a borrachita, que agora eu já coloquei a capinha, olha, hi, hi, hi! Peraí, Luluca, não focou? Agora focou! Então, vamos guardar ela aqui nesse estojo. Luísa grande? Igual a Ariana grande? Poderia, né? Poderia, né? Poderia, mas é Luísa grande. Mas poderia ser Luísa grande, mas ia ficar bem estranho, né, gente? É, gente, não combina muito, mas... Bom, nessa latinha, eu vou deixar o caderninho, que já vem dentro dela, que eu achei muito bonitinho. Vou deixar esse outro, que também já vem nela. Eu acho que... O que você acha, mamis? Eu levo essa mini caneta? Acho que não precisa, né? Acho que não, Luluca. Não precisa. Porque na mala você vai ter outras, né? É, então não precisa. Eu vou deixar a mini canetinha aqui. Mas eu vou colocar ali... Nossa, a gente quer também olhar aí, hein? Esse postitinho aqui. Aí tem um pouquinho desse tom de azul e um pouquinho desse verdinho. E é só um pouquinho, porque... Ah, gente, eu acho que não é uma coisa que eu vou usar muito, né? Bom, não sei se vocês lembram, mas eu tinha comprado aquelas canetas... Como chama? Gel que brilha? Gel que brilha! Gel que brilha no papel preto. Gente, eu tinha tentado fazer uma coisa aqui com a fita e ignora que ficou... É um creeper. Não sei, ficou bem estranho, gente. Então ignora, finge que não existe, tá? Bom, mas eu acho que o caderninho preto e essa caneta eu vou deixar aqui em casa, porque eu acho que eu não vou usar na escola, né, gente? De novo, vamos virar aqui. Ah, não. Agora a gente vai... Ah, gente, não! Tem uma bagunça aqui! O que é isso? Hum, uma fitinha! Hum, uma fitinha! Mas, ah, gente, essas coisinhas eu vou deixar em casa, né? Eu acho que não precisa. Vamos ver aqui dentro? Hum, caderninho? Lu, sabe o que eu tô sentindo falta? O quê? Ahn... Do compasso. Sim! Opa! Não, gente! Essa tá bagunçada, hein? Essa tá, hein, gente? Meu Deus! Ai, não! Esse apontador aqui é muito melhor! Gente, esse apontador aqui é muito bom! Eu amo esse! Caiu umas sujeirinhas na minha mão. Tá bom. E, gente, minha mão tá azul, mas ignora a mão azul, tá, gente? É, a tentativa... Eu tava tentando fazer um pop-it caseiro, sabe, gente? Aí essa aqui ia ser a coisinha do pop-it, mas não deu muito certo. Enfim, eu vou deixar ele aqui, que aí depois eu tento fazer um pop-it com ele. Régua! Ai, é! Aqui eu tenho... Como chama isso? É transferidor, esquadro... Ao contrário! Esquadro, transferidor? Não! Transferidor, esquadro! E aqui uma régua! Esquadro... Não! É, esquadro e transferidor. Esquadrado, entendeu, gente? Pensa qual é quadrado. Não é quadrado, mas lembra o quadrado? E esse aqui é redondo, então... Transferidor. Nada a ver, né, gente? Mas tudo bem. Bom, esse aqui... Gente, eu ia falar enfim de novo, mas eu falo muito enfim, então eu preciso tomar cuidado pra não falar enfim toda hora. Porque a gente falou tanto gente e enfim, que só deve ter assim no meu... Frases que a do Luca falou. Enfim, gente. Gente e enfim. Só isso, fechei! Vou deixar estes aqui dentro do meu estojo. Porque a professora avisa quando vai precisar levar pra escola. Mas, como eu sou esquecida, eu comprei esse mini kit pra deixar ali dentro. Compasso aqui nesse estojo. E eu vou colocar também a minha calculadora. Mas a calculadora eu vou colocar na mala. Então eu não vou colocar aqui no estojo. Então eu posso dizer que finalizei o estojo. Vamos ver se ele vai fechar. Ai meu Deus! Ah, só tem um zinco. Fechou! E esse aqui? Cadê o zinco? Aqui. Fechou! Esse kit de borracha, gente, ele é tão fofo. Tão fofo. Que eu não quero estragar essas borrachinhas. Então eu vou deixar, gente. Desculpa, né? Mas é que eu não quero usar, gente. É tão fofo. Olha isso. Tão fofo! Bom, vou colocar o estojo aqui na mala. O outro estojinho. E... Nossa! Minha voz fez... Ih! Você viu? Ih! 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 Eu tenho a minha agendinha. Então eu vou pegar aqui a agendinha. É de 2020? Shhh! 2020, gente. É! É de 2020? Olha aqui, gente! Meu Deus! Pessoal, pra quem não sabe, eu faço aniversário dia 25 de março. E aqui, gente, do nada eu abro a minha agenda e tava aqui escrito no dia 25 de março. Melhor dia. Eu tenho uma curiosidade pra mostrá-lo, Luca. Que curiosidade, mami? Seu calendário do quarto tá parado no dia 25 de março, desde o dia 25 de março. Cadê? Desde o dia 25 de março ele tá parado no dia 25 de março, gente. Tem, tipo, muita, muita, muita folha em branco. Então eu não vou jogar essa agenda fora. Eu vou usar ela, mas é só eu usar não marcando os dias. Eu pego ela, tipo, só pra anotar mesmo, sabe, gente? Porque eu acho que é um caderninho bom, porque ele é pequenininho e tem bastante folhinha. E eu quase não usei. Então, por isso, eu vou usar essa daqui. E eu vou deixar nessa parte aqui da frente da mala. Então, nessa parte da frente da mala eu vou colocar a agenda, a latinha. E... Cadê a calculadora? Já guardei? Ah, aqui! E a calculadora eu vou colocar aqui na frente também. Fechamos essa parte da frente. Mas ainda não fechamos, tá, gente? Ela fechou por enquanto, tá bom? Vindo para cá, nós temos um potinho de... Algum potinho de álcool em gel. E eu vou escolher esse aqui, gente, porque ele é hidratante e ele tem cheirinho de flor de cerejeira. E eu gosto bastante de flor de cerejeira. Então eu vou colocar ele aqui nessa parte da frente também. Bom, gente, eu já tenho aqui esse álcool aqui na frente. Mas eu gosto de... Álcool nunca é demais, né, gente? E outra coisa... Essa bolsinha aqui, pessoal, eu vou colocar máscaras reservas. Por quê, gente? Máscara também é outra coisa que nunca é demais, né, gente? Porque se eu tossir, sei lá, qualquer coisa, pode trocar de máscara. E é importante. A cada duas horas, né, gente? Tem que trocar de máscara. Então, eu vou levar essa bolsinha aqui com algumas outras máscaras. E uma outra coisa que eu vou fazer, mas que eu não vou fazer hoje, vou fazer depois. Ou não sei se eu vou fazer hoje. É um kitzinho, né, gente, de higiene pra eu levar pra escola. Porque, gente, eu tô ficando em casa e eu... Às vezes eu esqueço, porque eu tô em casa e eu tenho tudo aqui. Mas agora eu vou pra escola, então eu preciso. A chave do armário... A chave do armário! Ai, meu Deus! O gato vai mear. Ah, que uma! Chave do armário, sim, gente. Tem esse super, hiper, mega poupou de coração, porque eu não quero perder essa chave. Porque se eu perder essa chave, gente, você já sabe, né? Eu tenho uma colega da escola que perdeu a chave, gente. E tadinha. Foi lá, teve que mandar fazer outra, ficou sem armário durante um tempo. E como eu pretendo guardar muitas coisas dentro do armário, eu não quero perder de jeito nenhum essa minha chave, gente. Só que tá meio torto aqui meu nome, né, gente? Isso tá escrito sexto ano. Eu vou ter que trocar isso aqui, essa etiquetinha aqui, né, mami? Eu acho, Luluca. A gente pode trocar. Vamos trocar depois. Mas coloca lá a chave pra não esquecer. Não vou esquecer essa chave. A gente pediu também no chaveiro, né, Lulu? Pediu umas três cópias. É verdade, mas... Moço, quanto fica dez cópias dessa chave aqui? Eu vou colocar nesse bolso aqui, porque eu tenho dois bolsos nessa mala, um desse lado e um desse lado. E aí, um eu vou colocar minha garrafinha de água e um eu vou colocar a chave. E você acha que acabou? Você falou pra gente que ia colocar o polvinho do humor. É verdade, mas cadê? Mas eu acho que você trocou e ele é meu. Não, é sério? Não, acho que não, hein. É, gente, acabei de assistir o vídeo que tá aqui nos cards e percebi que o polvinho chaveiro eu troquei com a minha mãe. Agora, pessoal, vocês precisam me ajudar. Por favor, bandinhas, me ajudem. Por favor, vão nesse vídeo que tá aqui em cima nos cards e deixem muitos, muitos likes. E nesse aqui também, muitos likes. Porque assim a gente faz outro vídeo de troca de feriditóis e minha mãe vai me devolver meu polvinho chaveiro. Bom, gente, eu acho que acabou, né? Agora só falta a lancheira. Mas na lancheira, gente, eu vou colocar o lanche que eu vou levar no dia e eu também vou colocar um dinheirinho lá dentro. Tipo, um pouquinho, se eu quiser comprar alguma coisinha na cantina, lá da escola. E eu também vou colocar mais um álcool em gel. Luca, se esse vídeo tiver 100 mil likes, que tal a gente fazer o meu primeiro dia de aula? Hum, eu acho uma ótima ideia, hein? Nossa, a mochila tem chumbo, né, gente? Tá muito pesada. E ainda falta meu celular. Deixa eu colocar. Você vai ficar sem no final de semana inteiro? Não, é só pra demonstrar. Cadê? Nessa partezinha aqui. Esse bolsinho aqui, acho que tá explodindo, gente. É melhor eu colocar essa agenda aqui dentro. Porque senão esse bolsinho de fora vai explodir, tadinho. Vou colocar, então, a agendinha aqui. Ai, gente, eu não quero que exploda, né, tadinho. A mala tá bem pesada agora, né? Por quê? Porque tem algumas coisas aqui dentro que eu vou deixar lá no armário da escola. Na verdade, a maioria das coisas que estão aqui dentro eu vou deixar no armário da escola. E, gente, eu ainda não tô levando as coisas que eu vou decorar o meu armário. porque eu não sei se vocês lembram, mas a escola devolveu todas as decorações no meu armário. Mas elas estão guardadas. Então, depois, eu vou levar as coisas pra redecorar o meu armário. Pode gravar pra gente, Luluca? Hum... Eu vou tentar, gente. Se eu conseguir, eu gravo pra vocês. Então, tchau, mami. Estou indo pra escola. Tchau, pessoal. Opa! Antes eu precisei encerrar esse vídeo, né, pessoal? Então, deixem muitos likes se vocês querem o meu primeiro dia de aula. E não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos. Um super beijo, podinhas. Eu amo muito vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Opa, esqueci a mala. Tchau, obrigada.